Música Querido diário, hoje eu acordei super atrasada Você só tem que acordar cedo, ir pra escola, estudar e passar de ano Peraí que mãe, para de me dublizar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou, eu tenho certeza Na época eu tinha 14 anos, eu sou 16 anos mais velha do que ela Mas nós éramos muito amigas, porque ela, embora com 16 e eu com 30 Minha idade mental era 12, então a gente conseguia se entender muito bem E ela me contava todos aqueles casos dela Ah, pra sério, aquela garota da escola mão na genta Com a minha mãe, ela é podre, eu não sei o que E eu acho aquilo hilário E aí um dia eu me mudei, Chico Anísio, não sei se vocês lembram Ele machucou a boca, uma época, parou o programa E aí ele foi morar nos Estados Unidos E ele chamou eu e o Lu pra nós irmos E nós fomos E eu tive um jantar de despedida, eu, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães e Alexandra Richter E nós comemos um japonês e tal E rindo, saquei pra um lado, saquei pro outro Quando acabou o jantar, a gente escreveu um texto Eu falei, não é, cadê? Chalei, é, tá aqui Aí li o texto E elas rolaram de rir Eu fiquei na dúvida, sem saber se era saquei ou texto Mas, tudo bem, anos se passaram Voltei pro Brasil Eu e Ingrid começamos a montar cócegas e tal E aí ela falou, não bota aquela adolescente Eu falei, vou bota, bota, Ingrid Ela bota, aquilo é muito bom E teve um almoço de família Eu já tava toda gatilhada com o Bruno E aí eu falei assim, Chico, eu queria mudar de personagem Não, não, nem vem, porra, viajar Muito ótimo, eu me conheço e tal Aí eu falei, aí o Bruno falou assim, faz aí pro papai ver qual é o personagem que você tá pensando Ah, imaginei um personagem assim, por exemplo, você pergunta Quem é Pedro Alves Cabral Aí ela falaria, cara, tipo assim, o Pedro Alves, moleque, desculpa, você me lembrava muito O cara fala sério, tipo, caraca, quem é que faz isso? Aí, Chico, é essa Aí eu coloquei Foi pra escolinha e assim, da noite pro dia, se foi dois mil e um Um, dois mil e um Mais um do Cosigas foi quando que estreou a Tati? Dois mil e um Também? Foi junto com a programação E o Cosigas, a primeira vez que a gente fez foi no dia vinte e sete de abril E a estreia do Cosigas foi no dia quatro de maio Então foi tudo junto, foi tudo perto Aí de repente o personagem começou a bombar na televisão e tal, não sei o que E a peça também teve no Rio uma crítica maravilhosa Tanto é que a gente fazia num teatro de cento e vinte lugares Onde setenta já era comprometido com dívida Que a gente tinha que pagar as pessoas que tinham dado dinheiro e tudo E o teatro lotava, lotava, lotava A gente não teve que mudar de teatro A gente começou a fazer assim, quinta, sexta, sábado, domingo A gente começou quinta, sexta, duas no sábado, no domingo Aí a gente abriu quarta, quinta, duas na sexta, duas no sábado, no domingo Teve uma época que a gente fazia quase segunda, segunda Era uma loucura Aí a gente, pô, no teatro máximo a gente vai morrer Aí fomos É, eu já fiz essa pergunta pro Mauro e eu queria fazer pra você Eu queria, porque assim, a Tati já é um personagem, assim, antigo pra os termos adolescentes Que na época a Paulinha já é adulta Já, já é adulta É, e eu queria saber, eu queria que você me falasse se você ainda enxerga a Tati nas adolescentes hoje, na sua filha Michelle, eu vou te falar uma coisa A Paulinha, já se passaram um ano, a Paulinha hoje já é uma mulher e hoje eu tenho uma Tati em casa que é a Luísa Que na época a dona Luísa tinha um ano Se eu te disser que eu não vejo diferença nenhuma Você vai dizer, não é possível, eu vou dizer, venha na minha casa Porque a Luísa é a Tati Ipsi literis Eu não posso falar nada Claro que na época não existia, mas por exemplo, eu não posso comentar no Facebook Legal, minha filha, ela já me manda Não comente meu Facebook Não faça Mãe, sai do meu Instagram Não sei o que Outro dia eu tentei mandar um negócio Aí eu, Luísa, eu tô tentando te mandar Te bloqueei Então quer dizer, a forma das coisas Realmente mudam, mas a essência É o que eu acho que é o filme da Tati É a essência É a mesma Em qualquer lugar do mundo Você pode ver as adolescentes do Japão As adolescentes dos Estados Unidos Outro dia, um dia eu, na casa da minha irmã na Califórnia Eu vendo a filha dela falar E não é, não é Que você vai começar comigo Não é sério Não é, não é, não é Eu disse, nossa, só mudou a língua A música é a mesma Então eu não tenho essa preocupação Porque o adolescente não interessa É uma fase da vida É como você ficar mais velho Ficar mais velho muda Claro, hoje em dia as pessoas podem envelhecer menos Mas não adianta É ficar mais velho É a bursite, a dor Você já não corre tanto Você já não tem mais sapo pra tanta coisa Isso são características da idade E eu acho que o filme fala sobre isso De coisas que são eternas É a bursa É a bursa